Música Oi, Atengas, eu sei que essa série tava bem sumida no canal Bom, o canal inteiro tava sumido, mas voltamos, né pessoal? E bom, no vídeo de hoje eu vou comprar uma escola, eu tô muito, muito ansiosa Ai gente, sério, eu tô muito ansiosa Eu tentei fazer algo desistir dessa ideia, tá gente? Léo, fica quieto aí Nossa, feriu meus sentimentos Enfim, gente, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, tá? Porque eu voltei, eu tô a todo vapor Talvez eu suma amanhã de novo, talvez Mas quem garante, né pessoal? Enfim, vamos lá que eu tô muito, muito ansiosa, muito mesmo Porque gente, eu vou comprar uma escola, isso é incrível Ah, enfim, eu vou pegar agora minha bolsa, porque tá minha carteira Ai eu preciso pegar os documentos ainda, é verdade Acho que eu vou colocar minha carteira na maleta e eu vou levar na maleta mesmo Acho que é mais prático Ai tá, quanto documento, meu Deus Porque eu fui resolver comprar uma escola Misericórdia Léo, peguei as coisas, avisa pras crianças pra gente já ir Tá bom Crianças, eu e a mãe de vocês a gente vai sair pra comprar a escola lá Então, cuida da irmã de vocês e o gato Ai, eu tô tão animada Ai, que escola bonita, hein Qual que é o andar da direção? Ixi, sei não, vou perguntar pra alguém aqui Ô moleque, você sabe onde que fica a secretaria? Terceiro andar Tá bom, é nóis, falou, tamo junto, mano É nóis Misericórdia Então, terceiro andar Será que é o terceiro andar mesmo, Léo? Ah, oi, tudo bem Então, a secretaria fica aqui mesmo? A secretaria é logo aqui na frente Obrigada Ah, licença, então Eu sou a moça que queria comprar essa escola Ah sim, querida Pode entrar pra gente conversar melhor Ai, meu Deus, hein Eu espero ter pego todos os documentos que a gente vai precisar Ah sim, não se preocupe Realmente é um transtorno pra gente passar a posse da escola Realmente, já tô uma semana tentando pegar a escola Realmente é um transtorno Mas você poderia me dar a mala aqui Pra mim ver os documentos, tudo certinho Olha, creio que você trouxe todos os documentos E se der tudo certo, você já consegue pegar a escola segunda-feira Ai, que bom E a escola tá em ótimo estado, né Ela é muito bonita Ai, meu Deus, nem acredito que acabamos Realmente, a gente ficou muito tempo Me perdoem pela demora, mas não tinha como agilizar Mas enfim, a escola então já passou segunda-feira Tá, cuida bem dela Porque ela vale muito pra mim Pode apostar que eu vou cuidar bem de todos os alunos Viu, Rosana? Eu aposto que sim Aliás, Rosana, a gente pode também dar uma volta pela escola Pra ver como que ela é? Claro que sim, querida Fique à vontade Ai, meu Deus, eu nem acredito que a gente conseguiu pegar a escola É... O que você tá abrindo as portas, Léo? Tem que ver, é cada detalhe Ah, tá bom, então Olha que bonito Tem até o refeitório Ai, meu Deus, é tudo tão bonitinho Essa escola é tão organizada Eu tô totalmente apaixonada A escola é bem espaçosa Licença, eu tô dando uma volta pela escola Porque eu sou a nova diretora Ah, sim, aposto que você vai adorar as crianças aqui Meu Deus, a nova diretora deve ser tão legal Ah, na minha opinião, eu gostei bastante da escola Ela é bem espaçosa Ela tem até bebedouro pra encher as garrafinhas Sala de artes Tem bastante coisa, eu gostei É, eu também gostei bastante Finalmente chegamos A gente ficou aqui, umas 3 horas fora? Eu acho que sim Enfim, gatengos, gravei tudo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Porque vocês não viram muita coisa Mas foi mais burocracia que a gente teve que resolver Léo, o que você tá fazendo aqui? Ah, sei lá Eu achei que era pra mim ficar Tô indo Tá bom, então Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Que é muito importante pra mim E é isso Um grande beijo E tchau, tchau Tchau